Música Quando as portas estavam fechadas a ti eu clamei Eu ouvi tua voz me dizer, filho, eu estou aqui Eu resolvo todos os meus problemas, não tem mais meu filho Eu irei adiante de ti e sempre estarei contigo Deus abre porta, aonde não há porta Não exige problemas pra Deus, que ele não possa resolver Deus abre porta, aonde não há porta Não exige problemas pra Deus, que ele não possa resolver Se as portas pra ti estão fechadas, ele vai abrir Pois em meio a tanto desespero, ele cura de ti Basta tu somente confiar, esperar nas promessas Deus abre porta, aonde não há porta Não exige problemas pra Deus, que ele não possa resolver Deus abre porta, aonde não há porta Não exige problemas pra Deus, que ele não possa resolver Deus abre porta, aonde não há porta Não exige problemas pra Deus, que ele não possa resolver Deus abre porta, aonde não há porta Deus abre porta, aonde não há porta Não exige problemas pra Deus, que ele não possa resolver Não exige problemas pra Deus, que ele não possa resolver Deus abre porta, aonde não há porta Deus abre porta, aonde não há porta E por adívio, te abri o livro Inexata os sete ceros Não há na terra e no céu Nem também nas profundezas dos mares Jamais existirá Mas o Cordeiro que foi morto e revivendo Só ele é digno de abrir o livro Inexata os sete ceros A raiz de Davi O leão da tribo de Judá Que venceu a morte Mas revivendo Só ele é digno Te abri o livro Inexata os sete ceros A raiz de Davi O leão da tribo de Judá Que venceu a morte Mas revivendo Só ele é digno Te abri o livro Inexata os sete ceros A raiz de Davi Mas o Cordeiro que foi morto Mas o Cordeiro que foi morto e revivendo Só ele é digno Te abri o livro Te abri o livro Inexata os sete ceros Inexata os sete ceros A raiz de Davi A raiz de Davi O leão da tribo de Davi O leão da tribo de Judá Que venceu a morte Mas revivendo Mas revivendo Só ele é digno Te abri o livro Inexata os sete ceros 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 A volta do Salvador Jesus Cristo está voltando E virá em esplendor Breve ele virá Pois Jesus vem buscar Um povo santo, santo E eu irei com Jesus E eu irei com Jesus E eu irei com Jesus Levarei minha cruz Até ele voltar Até ele voltar Jesus Cristo Jesus Cristo está voltando Te preparo Te preparo Te preparo, meu irmão Te preparo, meu irmão Te preparo, meu irmão Jesus Cristo está voltando Deus, Deus, Deus E eu irei com Jesus Deus, Deus Deus, Deus 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 Amém. Breve Ele virá, pois o Jesus vem buscar, um povo santo, santo, e eu irei com Jesus, levarei minha cruz, até Ele voltar. Mas breve Ele virá, pois o Jesus vem buscar, um povo santo, santo, e eu irei com Jesus, levarei minha cruz, até Ele voltar. Amém.